Salve rapaziada, olha eu aqui mais uma vez de Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vamos começar a falar sobre o Arnold Klesk, vamos falar sobre o William Bonnack e Nick Walker. Né, esses dois caras que vão bater de frente lá e o Nick Walker vem falando, eu já vou explicar pra vocês. Se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, faz a sua inscrição, ativa as notificações pra sempre que sai vídeo você ficar atualizado do mundo do fisiculturismo e também ajudar o nosso canal a crescer. A gente vem fazendo um trabalho bem árduo, cansativo, às vezes até inclusive eu tô com covid hoje mas não deixei de tá aqui pra produzir conteúdo pra vocês, então se vocês puderem dar essa força aí, essa moral pra a gente continuar crescendo aqui no YouTube, beleza? Então é isso aí, vem comigo. O próprio editor sacaneando o vídeo Então rapaziada, o William Bonnack, um cara que tem um shape sensacional, é um cara que tem poucos defeitos na verdade, o defeito do William Bonnack é estrutural, ele não consegue mudar o William Bonnack, ele tem um shape completo, braços grandes, peitoral bem cheio, as costas atualmente são as melhores costas, né, do Mr. Olimpia, ele e Phil Heath são dois caras que não deixam a desejar no trabalho de costas, tanto em posterior de coxa quanto em glúteo todos os aspectos do fisiculturismo, o William Bonnack ele tem. A única coisa que ele tem é a mesma coisa do Phil, esses ombros são estreitos e a estrutura é achatada então isso atrapalha bastante o Bonnack quando ele vai confrontar com outros caras que tem uma estrutura boa também, mas que são grandes e tem uma estrutura normal, vamos dizer assim como o Rolly Winkler, Big Ramy, Rádio Chopin, então o Bonnack, eu acredito que ele é o franco favorito a vencer o Arnold Classic, eu acho que ele vai conseguir conquistar o seu segundo título, mas na bota dele falando que vai vencer, temos aí Nick Walker, né, o menino falador, o menino sonhador que acha que vai subir no primeiro Olimpia e já ser campeão. Se entrasse no top 5 já era um sonho, já tinha que cagar na fralda e dizer assim, ó, realizei aqui o que ninguém praticamente fez ainda no século atual, vamos dizer assim, né, porque no século passado isso já aconteceu. Não, na verdade nesse século também, eu tô viajando, né, mas entra aí no top 5, porque o Phil ele entrou, né, dentro do top 5 na primeira edição do Olimpia, mas é realmente bem difícil, quanto mais ser campeão, mas falando exclusivamente do shape do Nick Walker, mano, ele tem um shape muito bom, ele tem esse problema das varizes aqui, mas pior é canela de cachorro, né, então eu prefiro ver um cara com a panturrilha grande com varizes do que ver os caras como o Denis Wolf que tinham realmente a canela de Wolf, né, canela de lobo, né, e já que o quadríceps dele tem uma boa formação, não é tão estético, mas tem uma boa formação, a linha de cintura dele não é tão larga quanto eu vejo a galera comentando, porque os ombros dele são muito largos, então assim, quando você fala do cara cintura de geladeira, é quando a cintura é quase tão larga quanto os ombros, e não é bem o que acontece com o Nick Walker, e ele vem melhorando muito, olha só, ele ainda não tinha apresentado esse peitoral tão fibrado, Nick Walker, ele é um cara realmente completo, como vocês podem ver, as costas dele são espessas, ele só precisa conseguir aquela velha maturidade muscular, a densidade, pra fazer com que ele consiga bater de frente com caras como o William Bonac, que já tem bastante detalhe em qualquer pose que faça, mas como vocês estão vendo aqui, ele fez essa postagem falando onze dias, há dois dias atrás, pra quem não sabe, o Arnold Classic é dia vinte e cinco, no mesmo dia do Sardinha, né, então, o Nick Walker tá se preparando pra competir lá, e eu acredito que ele tem potencial pra brigar entre as primeiras colocações, ele tem cinco primeiras colocações, mas não pra brigar pelo título, essa é minha opinião, não sei qual a opinião de vocês. Já o William Bonac, ele já é um cara que tem potencial pra fazer o que ele já fez, né, vencer o Arnold Classic, o William Bonac, ele foi o campeão do Arnold Classic de dois mil e dezenove, e eu acredito que ele pode ser o campeão agora de dois mil e vinte e um, o cara realmente tem um shape incrível, o William Bonac, ele compensa a falha na estrutura com a muscularidade, a densidade, a maturidade e o condicionamento. Mas, o vídeo de hoje era pra falar sobre o Arnold Classic e o William Bonac versus Nick Walker, nos próximos vídeos aí eu vou falar de mais caras que estarão lá no páreo e também falar sobre outras categorias, aguarde aí que nós vamos falar sobre todas as categorias do Arnold Classic, beleza? Então, é isso aí, o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o seu like, se tá aqui e ainda não é inscrito, faz a sua inscrição, ativa as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo e é nóis!